E aí, gadaiada? Ei, gadaiada! Por que vocês estão postando um vídeo dizendo que o caso Marielle tá encerrado? Por que a preocupação, hein? Eu adoraria se continuasse essa investigação. Vocês estão sabendo da entrevista que o Domingos Brazão deu antes de ser preso? Ele deu uma entrevista dias antes. Vocês viram o que ele falou? Vamos ouvir os áudios aí. E não existe chance da Polícia Federal aparecer na sua porta e querer fazer uma busca pra ele? Não, não pode fazer. Eu já tive busca pra ele. Eu acho que faz prova a meu favor. Não sei que meu equipe plante coisa. Não tá entendendo a gravidade disso? Rapaz, eu sou pai de família, meu irmão. Eu tenho família. Parece que agora tá perto do fim, né? A gente não sabe só qual fim vai ser esse, né? Não, se esse cara tá envolvendo a mim e o meu irmão, não está perto do fim. Vai ficar provado que ele quer proteger alguém, né? Ou muito poderoso, ou muito importante pra ele, cara. É, gadaiada. Eu penso a mesma coisa, viu? Eu acho que tem mais gente nesse meio aí, viu? Tem caroço no angu. Beijinho no chifre, gadaiada. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.